Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Editora Citadel apresentam O Manuscrito Original As 16 Leis do Sucesso de Napoleon Hill Lição 10 Personalidade agradável Você pode fazer se acreditar que pode. O que é uma personalidade atraente? Claro que a resposta é uma personalidade que atrai. Mas, o que faz uma personalidade atrair? Vamos em frente para descobrir. Sua personalidade é a soma total das características e aparências que o distinguem de todos os outros. As roupas que você usa, os traços do rosto, o tom da voz, os pensamentos que tem, o caráter que desenvolveu com esses pensamentos, tudo isso constitui parte de sua personalidade. Se sua personalidade é atraente ou não, é outro assunto. De longe, a parte mais importante da personalidade é representada pelo caráter e, portanto, é a parte não visível. O estilo das roupas e sua adequação constituem, sem dúvida, uma parte importante de sua personalidade, pois é verdade que as pessoas formam primeiras impressões a partir da aparência externa. Até mesmo a maneira como você dá um aperto de mãos forma uma parte importante da personalidade e é muito importante no que se refere a atrair ou repelir aqueles com quem você troca apertos de mãos. Essa arte pode ser cultivada. A expressão dos olhos também forma uma importante parte de sua personalidade, pois existem pessoas, e elas são mais numerosas do que se poderia imaginar, que conseguem olhar através dos olhos, dentro do coração, e ver o que está escrito ali em seus pensamentos mais secretos. A vitalidade do corpo, às vezes chamada de magnetismo pessoal, também constitui uma parte importante da personalidade. Vamos agora tratar de organizar esses meios externos pelos quais a natureza de sua personalidade se expressa, de modo que ela a atraia e não a afaste. Existe uma maneira de expressar o conjunto da personalidade que sempre será atraente, mesmo que você seja tão desajeitado como a mulher gorda do circo, e é a seguinte, ter um vivo e genuíno interesse pelo jogo da vida dos outros. Deixe-me ilustrar exatamente o que isso significa, relatando um fato ocorrido há alguns anos, com o qual aprendi uma lição na arte de vender. Certo dia, apareceu uma senhora em meu escritório e entregou seu cartão com uma mensagem dizendo que precisava me ver pessoalmente. Não houve como as secretárias persuadirem-na a revelar a natureza da visita. Por isso, concluí que era alguma pobre alma que desejava me vender um livro e, lembrando de minha mãe, decidi ir à recepção e comprar o livro, fosse qual fosse. Por favor, acompanhe cada detalhe com atenção, pois você também pode aprender uma lição na arte de vendas a partir desse incidente. Quando avancei pelo corredor do escritório, a senhora, parada junto à grade de acesso à recepção, começou a sorrir. Eu já tinha visto muita gente sorrir, mas nunca antes tinha visto alguém sorrir tão docemente como aquela senhora. Era daqueles sorrisos dos mais contagiantes, pois entrei no espírito e comecei a sorrir também. Ao me aproximar da grade, a senhora estendeu a mão para apertar a minha. Via de regra, nunca sou muito amigável no primeiro contato quando uma pessoa aparece em meu escritório, pois é muito difícil dizer não se o visitante pede algo que não desejo fazer. Entretanto, aquela querida senhora pareceu tão doce, inocente e inofensiva, que estendia a minha mão e ela a apertou. Então, descobri que ela não apenas tinha um sorriso atraente, como um aperto de mãos magnético. Ela segurou minha mão com firmeza, mas não firmeza excessiva, e a maneira como fez isso telegrafou para meu cérebro o pensamento de que era ela quem estava fazendo as honras. Me fez sentir que ela estava real e sinceramente feliz em apertar minha mão e acredito que ela estivesse. Acredito que seu aperto de mãos veio do coração, tanto quanto da mão. Eu já havia apertado mãos com muitos milhares de pessoas em minha carreira pública, mas não lembro de jamais ter feito isso com uma pessoa que entendesse a arte do aperto de mãos tão bem quanto aquela senhora. No momento em que ela tocou minha mão, pude me sentir deslizando e soube que ela conseguiria o que quer que estivesse buscando e que eu a ajudaria e estimularia em tudo o que pudesse para tal fim. Em outras palavras, aquele sorriso penetrante e aquele aperto de mãos caloroso me desarmaram e me fizeram uma vítima voluntária. Em uma só tacada, aquela senhora me tirou da falsa concha para dentro da qual me esgueiro quando aparece alguém vendendo ou tentando vender algo que não quero. Voltando a uma expressão que você encontrou com bastante frequência em lições prévias deste curso, a gentil visitante neutralizou minha mente e me fez querer ouvi-la. Ah, mas aqui está a pedra em falso na qual a maioria dos vendedores cai e quebra o pescoço, figurativamente falando, pois é tão inútil tentar vender algo a um homem antes de primeiro fazer ele querer ouvi-lo como seria mandar a terra parar de girar. Note bem como a velha senhora usou um sorriso e um aperto de mãos como ferramentas para arrombar a janela que levava ao meu coração. Mas a parte mais importante do episódio ainda está por vir. Lenta e deliberadamente, como se tivesse todo o tempo do universo que ela tinha no que me dizia respeito naquele momento, a senhora começou a cristalizar o primeiro passo de sua vitória em realidade, falando. Vim aqui só para dizer, e aqui me pareceu que ela fez uma longa pausa, que acho que você está fazendo um trabalho mais maravilhoso do que qualquer outro homem no mundo de hoje. Cada palavra foi enfatizada por um gentil, porém firme e aperto em minha mão, e ela olhou através dos meus olhos e dentro de meu coração enquanto falava. Após eu recobrar a consciência, pois virou piada entre meus assistentes no escritório que caí desmaiado, destranquei a pequena trava secreta que fechava o portão e disse, Entre, querida senhora, venha direto a meu escritório particular. E com uma reverência elegante, digna dos cavaleiros de tempos antigos, a fiz entrar. Quando ela entrou em meu gabinete, indiquei-lhe a grande poltrona atrás de minha mesa, enquanto sentei na cadeirinha desconfortável, que em circunstâncias normais teria usado como meio de desencorajá-la a ocupar muito de meu tempo. Por três quartos de hora, ouvi uma das conversas mais brilhantes e charmosas que já escutei, e apenas minha visitante falou. Desde o começo, ela assumiu a iniciativa e tomou a liderança, e até o final daqueles primeiros três quartos de hora, não encontrou nenhuma inclinação de minha parte de desafiar seu direito. Vou repetir, caso você não tenha pego pleno significado, eu fui um ouvinte disposto. Agora, chega a parte da história que me faria corar de vergonha não fosse o fato de você e eu estarmos separados pelas páginas de... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!